Música Europeu avistado a oeste da sua posição Que que é o oeste, porra? Eu quero falar isso do BF4 Eu não sei nem onde que eu tô, vou saber onde que é o oeste Então, você sabe Não, não Cara, eu não sei nem o que é a esquerda e a direita, cara Quanto mais oeste, vai se fuder Ai, a noroeste piorou. E ai, vamos pegar um complexe não? Eu já tô no base ramp. No base ramp, cara. Tá dando base ramp. Que meio do dia do servidor jogando lá. Base ramp. O que? Hot Wheels agora. Hot Wheels muçulmano do Talibã. Carrinho bomba. Hot Wheels do Afeganistão. É. Obrigado, só mais uma. Devemos sair do amigo. Pai, não sei o que lá. É? É. Pai, não sei o que lá. Transar mesmo. Oi. Não. Não sei. Cheguei a pedir pra mãe como é que ia gostar de homem. Não sei. Eu fiquei pensando como é que eu e minha irmã nascemos. Não sei. Ela falou. Não sei. O pior é que eu mostrei o meme no não sei pra mãe. E ela ficou imitando, cara. Não sei. Cucumelo. Eu não sei. Só sei que foi assim. Caraca, maluco. Não sei como que eu matei esse cara. O que é esse? Esse server. O cara que chega a p*** do serviço e vai jogar. Deixa um oco nessa p***. Deixa um oco nessa p***. Deixa um oco até em você que reclamar. O cara sei porque é. Deixa um oco em mim mesmo. Hummm. Nossa. Eu não acostei. Olha, já tem um cara aqui chorando, hein. Ah, fica picado, p***. É um bíblia. O cara não deixa entrar aí. Cara, eu tive que trocar de um lado. Mas tinha um outro lado desconectando direto. Eita coisa. Fui varado já, hein. Acho que eu trocar de gabinete, cara. Cara, o que que deu no meu Facebook agora? Aqui bugou tudo. F*** bugou. Só sei 4 que boa. P***. P*** Jamelão. Caralho, mano. Como é que esse cara não morreu, mano? Com um tiro de 12, cara. É 13 barra 2. Tá bom. Como é que ele tá me matando ali, velho? Esse aqui tá glitchado, hein. Deve ser... Deve ser arma de arsoft, por isso que... É. Olha que p***. Eu morri pro Gasparzinho, cara. É, tu não viu ele, ele te matou. Tem matou, hein. Tem matou esse nível. Tem um fantasma, cara. Por isso que ele é o Gasparzinho, né, cara. É o Ghosts. É... Dois Camper não dá certo no mesmo lugar, velho. Um, dois, três Camperzinho. Quatro, cinco... Filha da p***. Ah, um C4. Cara, eu tô jogando... Eu tô jogando sem... Sem um C4, cara. Eu tô... Porra... Tô estranhado. Calma, mano. Onde é que saiu essas merda, velho? Eu tô meio atrás. Eu tô tentando jogar esse C4. Mas será que tem... Deixa eu ver aqui. Ó, a Rebust matando... Ó, a Rebust matando Corretiçói. Tem TMG no BRF4 também? Como é que faz pra ocultar o pingue? Escreve no Windows lá. Eu quero ocultar o pingue. E dá enter. Eu? Puta, que pariu, mano. Eu? É que tem um cara aqui chorando nervoso, cara. Ué! Ué! Impossível, velho. Celta VX1 aí e você chora. O que você tá falando, velho? Puta, que pariu. Eu? Ai. Eu tô em primeiro da fila desde ontem, velho. E olha que eu sou o premio, se eu não fosse o premio tudo bem, até que é aceitoso. Alguém entra muito caro aqui, né? Nossa, eu falei assim pro cara de zoeiro, vamos X1, se faz duas vezes Z4 pro cara não fosse o premio embora. Isso aí. Ah, mano, porra, mano. O cara vai me podar dali, velho. Nossa, parece de mal no espiral. Quem vai podar? Essa fera aí, meu. Eita. Esse camper aí, meu. Eita. Nossa, tanto tiro que eu levei, meu. Nem sei quando que eu tô vivo. Aleluia, meu PC não travou. Aleluia, meu PC não travou. Não tinha travou assim. Ah, tem que ter um cara pra ele estragar a festa. E lá, e lá, e lá, e lá. O cara de escudo ali, cara. Não pode ser 4, mas é 2? Não. Não. Como assim? Puta que pariu. Não pode nem granada aqui. Não. Não, não pode nem um tipo de explosivo. Nem se tu pegar alta. Nem se tu pegar alta. Se tu pegar alta vão te quicar. É ofensivo. Ah, mano. É ofensivo. É. Joga pro terupinho. Vamo ver se eles banham. Não, ele não banha não, cara. É, vou lá. Tem que tentar o ping pra jogar, cara. É, o jeito, né, eles escaparam. Fazer o kit de ontem, né? Granada Luz. Dos pods? Oh, mãe. Esse é um bot explosivo no seguinte tempo que não possa ganhar. Ganhar de fumaça, né? Não, pode Ganhar de fumaça, né? Não, pode Ganhar de fumaça, né? Pode, então. Não posso nem editar. Ganhar de fumaça deles. Flash também pode. Flash é melhor. Flash tira a vida. Não. Aí, me pergunta, o que que eu posso substituir pela C4? Pois é, C4 é substituir. Purpurina. Porra. Purpurina. Igual no Berk. Essa do... É. É. Aquilo lá exato. E aí, pessoal. Tudo bem? E quem fala, eu abro cu. No dia de hoje, pessoal, estou com um gameplay interessante aqui, tá? Pequeno pônei online, tá? Muito legal. Muito educativo. Não tem violência. Não tem sexo. Não tem palavrão. Ou seja, é um jogo para pessoas que nem eu. Que não fodem. O usuário entrou seu canal. Eu vou de assalto. E parou de granada, hein? Tô jogando granada aqui. E aí, negado? Caraca, opa. E aí? Opa. Porra aceso. Puta que pariu. Ô, como é que eu faço aqui para coisar o coiso? Coisar o coiso. Ficar coisado aí. Como é que eu culto o ping? Como é que eu faço um culto com o ping? Faz um pentagrama no chão. Bota o ping. O ping. Toma aí. Hoje eu descobri que a PKP feche neg no BF3. Do mais atira para a frente, ela atira pro guardo. Não! Na faca não, caralho! Falhando risos. Risos, puto. Eu tento entrar no rock. Eu sou expulso por ping. 173. Eu fico na fila de novo. Daí dá a sensação. Agora vai, né? Com tudo. Daí eu sou banido de novo por ping. Bota lá no YouTube. Como ocultar o ping? Eu vou ter que o único que vai jogar. Quanto que vai jogar essa porra? Matei um cara com uma granadinha de luz. Eu vou ser quicado. Eu sou quicado hein galera. Caralho! Next time you will be a kick. Caralho! Eu não acredito! Foge aí! Só se tava... Tava 0 0 0 7 ali gente. O servidor era né? O servidor era né. Tá aparecendo o ritmo de camper ali. Tá jogando muito com os ganga pra ficar campeando desses jails. É car... O Rock ta fazendo coisa né? O Rosk O Rosk ta fazendo efeito Oi paixão Ah mas tu amanhã até da parede What? Não, ainda não What the fuck? Merda, amanhã tem teste de foco desse Cê fodeu Não sei nenhum especialista Só acho que você se fodeu Mas português é legal cara Uhum Não é tão difícil É quando não tem que fazer análise de classe nessa Cara, você já passei por isso? Não sei Ah mas olha essas porca Estou louco Falou Falou Cara, aqui a camperagem é nervosa Cara, aqui a camperagem é nervosa Aqui a camperagem é nervosa mano Ah, de novo o Skar me matou no mesmo lugar User no seu canal, time down Puta que pariu Aliás No seu carro Apoio Ai se fodeu Apoio O O Ah, um C4! Sai vento também, sai vento. Cara, eu acho que... Cara, eu acho que eu vou sacanear, cara. Eu vou pegar um C4, quando tiver toda a galera sendo rendida, eu vou tacar e levar um derro. Não dá pra resistir, né? Não dá pra resistir, cara. Muita delícia. Porra, se entrasse um cara aqui com um bico... É tanta zoeira que o PC reiniciou só assim. Nossa, que filha da puta, mano. Oh, mano, que bossa é essa, velho? Vai morrer todo mundo de novo. Tu manda a mão até em fera. Você, dá Rescon 20 e morre de novo também. Toma aí, filha da puta. Ai, caralho. Como é que eu mato? Dá pra dar Rescon 20 e aí, ó. Morreu junto, filhão. Pegar o Windows 10 de grátis agora, filho. Que a Microsoft quer fazer concorrência com a Linux, eu acho. Pra dar de graça. Nossa, a bala tá boa, né? Ia matar muito cara, né? A Microsoft tá fazendo a mesma coisa que ela fez quando roubou o sistema da Apple. Popularizando pra depois botar preço até volta. O que você sabe? Tudo bom, mano. Olha, só, só, só. Alliance no... Timo no revive. Eita... trem vão... Nossa, que camperagem. Ah, mano. Ah, mano. Tem muita coisa, gente. É. Ah, mano. É. É. Isso, filhão, né? Pô, morrei dentro... Ah, mano. Morrei dentro do cordão já, velho. Piga isso aí, mano. Por favor. Eu vou até colocar o Zog, porque tá foda. Ah, bonitinho. Puta que pariu, cara. Mais um, mais um. Mais um. Ah, os caras não reviram. Tem a proeza de ser bonito, velho. É foda. Sozinho, fica de campo, velho. Fora, velho. Segura esse flash aí. Cura, já pulando, velho. Alô, Zoginho, que não vem me enganar, velho. Ó, Jamelão vai roxar aí. Como é assim? Jamelão vai roxar agora, velho. Não entendi. Aí, senta o dedo, velho. Achei... Talvez. E recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Sai da frente! O que é isso, velho? Ele tá sujando o platão, cara. Vocês tem que ocultar o ping, cara, quando jogar aqui. Nesse servidor. Ele tá muito preguiça. Ele tá muito delicioso jogar aqui, ó. O que é isso? Olha o oco ali de campeonato com balote ali, ó. Pode sair. É, né? Camperando com 12. Vai receber... Um double preconceito por causa disso. Dozeiro e camper. É... Ah, depois, cara. Agora fazendo um negócio aqui. Dozeiro e camper. Que coisa feia. Só digo uma coisa. Me recebe agora. Fica aí, filhão. Fica aí, filhão. Fica aí, filhão. Maximus. Fica aí, filhão. Puta que maria. Fica aí, filhão. Fica aí, filhão. Fica aí. Mentira. Diga ter tecido, rosto. Vamos resvançar, vamos resvançar. Interessante. Vou colocar o kit pro Z, hein. Ai, 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 ai. Ah, os caras ficam tudo lá no pico, só. Ah, mentira do caralho. Não, sai do carro. Tem que ter um milhante aqui, ó. Triluco. Acho que esse cara... Triluco. Empolgante. What? Como é que é? Empolgante. Empolgante. Bem louco. Caralho. É que aqui apareceu duas vezes. É que aqui apareceu duas vezes. Tá com o ping ocultado, Oco? Oi? Tá com o ping ocultado? Tô, tô. Ah, de boa então. Tá f***. Eu tomo umas balas perdidas. Bala perdida é louco. Ah, mano. Isso aí é São Paulo. E o Weco agora. É. É, da hora escutar o Goodendipal ad Dos varieties. The Echo, o Eric. O Ecco, o que... Passa... Passa o Oco. Não é? Da hora. Sentar aqui no PC eu sei que tô jogando meus ao mesmo tempo. Como é que é o cara da passada? A perpendicular, linda. Tem alguém com eco ai cara, nervoso. É. Empolgante. Tô aqui na frente do PC jogando e ao mesmo tempo eu não sei o que eu tô fazendo. Tá muito confuso isso. Tenho. Até demais. Não sei nem que jogo que eu tô jogando essa porra. Eu sei que tá jogando, eu sei que eu tô sentado e tal. Mas ao mesmo tempo eu não sei o que eu estou fazendo. Que vontade de tacar uma C4 aqui. Estou confuso. Vou jogar aqui mais umas 4 partidas assim. Eu vou colocar o kit de Ruiko com os pais. Quando tiver a galera toda reunida. Ah mano, ele disse que ele tava deitado ali cara. Que sujeira. Que revoltos. Olha isso aqui velho. Mas é mesmo? Ah, o cara me tirou daqui. Olha o cara ali. Ele levado um monte. Que lugar. Que lugar. Que foi Leca? Que foi Leca? Que foi Leca? Achei ele tipo uma planta medicinal cara. Que porra é essa? Ele é cura. Não tinha o jamaicano. Não tinha o regueiro não junto. 4 e 20. O Bob Marley não tava ali. O Bob Marley. É velho monstro. Eu quero te amo. Eu quero te amo. Ele pegou a esquelet. Não! Não! Ai caralho. Ai ai ai. Olha lá lá. Ele tá chorando. O cara tá chorando Chorando Hold on my dick Madaf**ca Cara tem um video aqui que Pra ver a treta que deu Queria ver uma treta que deu aqui Ô mano, aquele cara lá é o Dark não sei dos quantos lá Ele fica faltando por uns cara falando do Rapt Olha o cara aqui, eu me sinto um pouco violado pelo symphony. Coloquei Grit Phil. O cara se revelando aí. Pô, o Taeyo Ping tá uma delícia de jogar agora, hein? Como?